Música Um tour pela minha cozinha Aqui é a porta onde a gente entra na cozinha E logo que a gente entra Tem uma lixeira Tem a minha pia A janela Aqui a pia Meus potinhos de Pôr esponja e detergente Na minha pia tem Panelas Não sei se dá pra ver que tá escuro Aqui tem Temperinhos e sal Lá tem mais panelas Ali é uma chaleira Que eu não ocupo Porque eu me acostumei com chaleira elétrica Nessa gaveta Tem os talheres Coloquei um papelão aqui Pra não estragar a gaveta É preto Meus talheres Minha cozinha toda quase Branca com preto E aqui ficam algumas Alguns talheres maiores Que não Cabem nessa gaveta aqui Depois Aqui é o meu fogão O fogão Botijão ali Daí pra cá Fica o meu cantinho do café Que eu não tinha cantinho do café Daí uma amiga minha Uma prima Uma comadre Que vem sempre aqui Ela tinha e disse Ah é mais fácil Daí eu fiz Fica bem mais fácil mesmo Aqui é o potinho de granola Aqui são Minhas florzinhas Daí saindo do cantinho do café Aqui tem os porta-mantimento Que aqui fica Arroz Erva E açúcar Aqui é um pedigree do meu cachorro E aqui tem a cuia Porque todo gaúcho Tem que ter cuia Aqui ficam meus panos de prato Aqui ficam os que eu mais uso E aqui os novos Que são os regões Aqui embaixo Tem pote Muitos potes Ficam sempre organizados assim Pra poder caber mais Que daí eu enfio um dentro do outro E cabe mais Eu vou trazendo com alguma coisa Da minha mãe E vai ficando um monte de pote Bom, esse armarinho é assim Aí depois Aqui tem a minha geladeira Que eu ganhei do meu pai Aqui ficam minhas galinhazinhas Que eu amo elas Aqui tem um copo E aqui ficam os temperinhos Porta-temperinhos Que seria na parede Mas não quis colocar Daí ficou bonitinho aqui E assim Depois Aqui é a porta da sala Que eu vou fazer um tour depois Aqui fica um pote Do meu cachorro Lá é o pote de ração E aqui é o pote Que ele come ração E aquela bandejinha é comida Aqui tem a mesa Minha mesa é bem pequenininha Porque a sala é meu marido Mas eu tenho outro maior Aqui fica o porta-copos Que eu amo ele Eu via na casa da minha sogra Daí eu sempre quis ter Daí eu encontrei numa revista Que eu vendo Aí depois aqui tem meu armário Lá em cima Fica a batedeira O liquidificador E ali é a crepeira Aqui tem os pratos Bacias de plástico E as bacias de louça Essa baciazinha aqui faz Eu ganhei quando eu tinha 15 anos Do meus tios Eu tenho uns tios que são anãozinhos E eles me deram Bom Aqui seria pra ser a pia O certo era ser Lá Só que ia ficar na frente da janela Ia tapar a claridade Daí eu não gostei Decidi comprar aquilo ali Pia branca Porque o resto dos móveis São tudo branco E daí ficou só esse aqui Que não é branco Aqui tem os copos Da Coca-Cola do marido Tem esses dois Coisinha, porta-sal e palito O galinho do tempo Que ele nem funciona mais Eu acho Não sei Daí vindo aqui Tem A serela Tem as pirizinhas E minhas xicrinhas Outras tem as xicrinhas Não sei se dá pra ver Depois aqui tem outra xícara Saindo Aqui tem as taças Lá atrás tem umas E aqui tem outras Aqui tem Esse coisinha Que seria de açúcar Mas eu já tenho Outro açucareiro Daí ficou aqui Que a gente bota Moeda e aqui Remédios pra dor e tal Aqui tem meu forno Aqui fica esse Enfeitezinho Que eu peguei lá Da chácara do meu pai Ficou bem legal Eu gostei Depois aqui embaixo Não sei se vai dar pra ver Porque tá escuro Porque meu celular Não liga a lanterna Tem formas de vidro Aqui e aqui Aqui tem bacias Aqui tem Coisas de sobremesa E um pote Ali são copos Que eu não ocupo Aqui é formas E aqui é um coisinha De pôr água E ali ficam os talheres Que eu não ocupo Só ocupo quando chega a visita Bom Depois Aqui nessa gaveta Tem umas coisas de crochê Que eu já tenho Vídeo no canal Mostrando Aqui nesta Tem Coisas de Tipo Por na mesa Acima do fogão Coisa assim E aqui fica a minha dispensa Que não tem quase nada Porque já é fim de mês E eu pretendo Quando fizer compras Rancho Que a gente fala Gravar pra vocês E essa aqui é a visão geral Da minha cozinha Ela é mais preta Com branco Só que Só ficou esse armário aqui De outra cor Que nem eu tinha dito Mas é isso Saindo da cozinha Daí tem essa pecinha Que a gente guarda Tranquil As cadeiras Aqui são Bacia Coisas Essa caixa aqui Era uma casinha Do meu cachorro Mas ele rasgou tudo Mangueira Coisa Aqui ficam Coisinhas Meu cilindro Aqui eu fiz Pra botar ferramentas Centrífuga Meu mope Essa mesinha Que eu fiz Também Só que era pra lixer Pintar de branco Eu fiz com bailão Mas eu nunca pintei Depois tem Essa mesa Grande Com duas cadeiras Que é aqui Que eu gravo As receitinhas Que essa mesa É bem firme Depois tem Essa caixa Da TV Com Aquele disco Ali Que nunca ocupemos Esse Coisinha Feito De tabunha De forro Aqui fica A televisão Antiga Que não funciona E uma coisa De parabólica Velha Que não sei Por que Que tá ali E é assim Essa peça É bem pequenininha Seria uma dispensa Uma lavanderia Só que não E lá É a janela É a janela